Conheço um velho ditado que era o tempo dos agais Que diz que um pai trata de dez filhos, dez filhos não tratam mais Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar O pobre velho, pião estradeiro, com seu filho foi morar O rapaz era casado e a mulher deu de implicar Você manda o velho embora, se não quiser que eu vá E o rapaz de coração duro, com o velhinho foi falar Para o Senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa, o Senhor tem que sair Leve-se por de boi, que eu acabei de curtir Para servir de coberta, aonde o Senhor dormiu O pobre velho calado, pegou o fogo e saiu Seu neto de oito anos, que aquela cena assistiu Correu atrás do avô, seu palito sacudiu Metade daquele couro, chorando ele pediu O velhinho com o velho, o velhinho com o velho Pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio E pro netinho foi dando O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando, Pra que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai, um dia vou me casar, O Senhor vai ficar velho, e comigo vai morar, Pode ser que aconteça, e nós não se combinar, Esta metade do couro, vou dar pro Senhor levantar. Amém. Amém.